Música Oi Luna, tudo bom? Deixa eu passar lá pra... Pra ficar mais fácil Olá, tudo? Tudo bem? Fala aí pessoal Aqui quem fala é o Kanami Surpresa, né? Bom pessoal, assim, o motivo desse vídeo Que eu estou fazendo, né? Também conversar um pouco, né? Com o pessoal aqui, obrigado já pelo primeiro like Ah, e também assim Pra mostrar também o projeto Da minha câmera obscura E do meu depósito De remédio que eu vou usar no Anime Bus Dia 17 e 18 de março Vou mostrar aqui pra vocês Essa aqui, como vocês estão vendo É o meu projeto da câmera obscura Demorou mais ou menos em torno de uns 10, 12 dias mais ou menos Ainda falta um detalhe ainda pra... Pra fazer Mas, né? É que... Já ficou bonito Cheio de detalhe Totalmente feito em EVA Eu tirei uma base de uma... De uma câmera mesmo E de uma imagem, né? Do... Do... Da... Da... Da internet Pra fazer a confecção Isso aqui eu vou explicar Por que que é aberto Esse espaço eu fiz aberto Sempre por isso mesmo Pra... Encaixar o telefone ali Pra passar a imagem, né? Da... Da câmera Se bem que no jogo Tu enxerga por aqui, né? Mas eu vou fazer Por aqui mesmo Ainda falta botar o... Os canji Que vem na volta aqui Mas, né? Já tá... Ficando ótimo já Eu pelo menos gostei Teve... Algumas pessoas eu mostrei Gostaram já Fiquei feliz E esse aqui É o meu... No caso aqui É a Harry Medicine Que tem no jogo E detalhe Ela é funcional Eu vesti com... Com EVA Valeu, bro Obrigado Mas ainda tem mais uns detalhes Que eu quero... Fazer ainda Mas ficou legal Gostei, gostei Foram praticamente... 10, 12 dias Só de confecção Entre a... Câmera obscura E o... Coisa de remédios Vai dar agora Faltar a roupa E comprar A peruca Mas logo logo Vai tá tudo Ok E... Também pra... Avisando também Eu queria agradecer A todos os... Todos os inscritos do canal Acho que tá Mais ou menos em... Acho que é 300 e boas Se não me engano Eu tô meio afastado Um pouco do canal Até porque eu tô procurando emprego Também E também as confecções Também requer um pouco mais De... De atenção, né? Também Então no momento Eu não tenho tanto tempo Pra... Focar pra... Poder postar os vídeos Bah, obrigado, cara Obrigado 327 O Gabriel aqui acabou de... O Gabriel Silva Mandando um salve pra ele Obrigado pela... Por me atualizar Detalho, o canal é meu E eu não sei muito bem das coisas Mas obrigado, cara Valeu Ah... Tô me avisando também Que dia 7 de fevereiro No caso, amanhã É meu aniversário Então eu estarei fazendo 28 anos Tipo assim, é Eu só cheguei nessa idade Porque a porta da vida Tava aberta, né? Então a gente só... Só segue Que nem diz um amigo meu O Joey Rabelo Mandando um abraço pra ele Só vai Só vai E é isso aí, pessoal Era mais Por isso mesmo E deixando esse Salve pra vocês aí Do... No canal Canami Cura Cosplay E esse aqui sou eu Sem barba Sem cosplay Sem... Peito Esse sou eu, galera Muito obrigado, pessoal Pelo... Pelo acesso aí E pros próximos que vão ver Também mando um salve Pra galera que for ver esse vídeo Valeu